Boa tarde, de novo junto para mais um quadro de entrevista a MT Produções. Xinta Bocomora, não vem conversar ali um bocadinho com o José Rodrigues. Boa tarde, querida. Boa tarde. Tudo direito? Tudo bom? Cozé que vou trazer a nós? Bom, acho que me traz muita coisa, me traz muita novidade. Muita novidade, então bata-se picando ali, cozé que vou trazer. Primeiro, só da pessoa lá de casa. Sim, senão a pessoa entrarão por área, só contra a comida na rua, né? Exato. E boa tarde, eu sou do que sou na casa. E na Cabo Verde, fora de Cabo Verde, não sei, mas se tem alguém também que se é interessado, que só siga esse programa, que está atento para as aplicações de inovação, que atualmente é a única aplicação de pagamento mais inovável ali na Cabo Verde. E não só, no mundo, né? Exato. E falando concretamente, Mori, que nome de aplicação? A aplicação é simples, é A-Pay. A-Pay. Mas para mim tem que fazer um bocadinho de enquadramento. Exato. Essa aplicação já não está estudada desde 2012. Nem nunca se lembrava. Por acaso, não mexe em documentos, não encontra-lhe. Esse primeiro nome era SIP, que era Sistema Integrado de Pagamento Eletrônico. Mas é cá para ficar bem, por um modo de A, torna uma marca de nós. Tudo que é relacionado com nós, então começa com A. E se não repartem, é um A diferenciado. Opa! 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 Bom, antes de explicar a data concreto, permitem primeiro para a menina e a mulher. Porque essa aplicação foi oficialmente licenciada para a CISP no dia 8 de março. 10 anos ali. 10 anos ali. Exatamente, em 2022. E nos fazemos um lançamento oficial dia 27 de março em homenagem a mulheres cabo-verdianas. E, graças a Deus, a nota flama sempre foi abençoada para a mulher. A mulher é abençoada. A mulher é abençoada. Lógico. Agora, falando em concreto de A.P.E., como é que surge a ideia de lançar esse aplicativo no mercado? Esse aplicativo me sempre costuma a colocar no lugar de utente. Então, às vezes o utente apaga a luz, não tem que beber para a letra. Às vezes, não está sendo a mesma hora de fazer vários pagamentos ao mesmo tempo. Então, quer ser possível. Então, logo, eu falei, não, não tem que estudar de alguma forma que não está fazendo sem sair de casa e segurança e ganhar tempo. Depois, essa questão de pandemia também cabe para ser um momento oportuno para inovação. Inovação e também já não sabia de que Cabo Verde está na era de transição digital. Então, até hoje há poucos dias que a FMI te recomenda Cabo Verde, ou seja, te aconselha para a transição digital. Então, é um momento oportuno para todo alguém que está na casa, que está fora de Cabo Verde, sobretudo imigrantes que têm dificuldade na paga de suas contas no Cabo Verde, já já sabe esta paga. Logo, você recebe o recibo de pagamento de imediato. Então, está em dia. E outro, sim, está se sentindo bastante feliz. Ora, quem cria soluções, por exemplo, que um taxista comece para esse carro, ou um iacista comece para esse carro, porque você está conseguindo pagar, se imposto e continua a fazer se frete. Ou seja, não só ter a pessoa forma de ganhar mais dinheiro. Ora, você não só ganha mais dinheiro porque o facto de ele estar gastando menos, você está ganhando mais ao mesmo tempo. e também é fundamental, cria emprego. Porque quanto mais pessoas usa, isso te dá a oportunidade de criar emprego para as pessoas. Está certo. Desde 2009, nós não existimos tudo. Se era dessa que nós conseguimos implementar aquele sistema, nós não eram dos pioneiros na Cabo Verde. Por que tanto tempo? A coisa que impede nós de implementar logo no início do processo de estudo? Bom, às vezes, em algumas perguntas que vêm estar falando tudo coisa, e tem-se um momento certo, e tem-se na orquestra, tem-se. E já há muito tempo não está estudado. E então agora não ganha maturidade. Talvez maturação. Se não fazia bem naquela altura, podia ser igual ao que ele é hoje. Podia ter, por exemplo, não está falado. Em 2012 ainda, a criptomoeda quase que está falada dele. Mas já hoje tem criptomoeda. E nós, na nossa aplicação, tem-se isso. E criptomoedas que também começaram a partir de dezembro, já que é para o novo ano também, porque ainda não se espera a nossa lei, que ainda permite criptomoedas. Mas já, o tempo e maturação. Eu sou uma pessoa, eu sou um cristão, muita criptomoeda, tudo que acontece, e tem uma razão nesse momento, porque é que acontece em determinado momento. Se não usa até esse tempo. Exatamente. Exatamente. Exato. Nós temos em límites de diversas partes do mundo tão hoje, pessoas imigrantes, que de certeza têm muita coisa para pagar na Cabevê. Às vezes, não estando presente, eles têm que estar de lega, eles têm que fazer procuração para as pessoas para fazer esses pagamentos, fazer esses movimentos bancários. Certo. E na boa aplicativa Apey, é possível fazer tudo isso? Exatamente. Pessoal está, bom, e nunca partilha a minha página, para quem quiser procurar a seguinte, partilha, lembrei, mas eles vão seguir na MT Produções, e quem é que já está assim, partilha, que pessoas estão hoje. Sim, para quem é que está fora de Cabo Verde, essa aplicação está permitindo pagar todas as suas faturas ali na Cabo Verde, desde pagamento de luz, água na ilha de Santiago Adésse, e em breve na região Fogo e Brava, com água brava, que já está praticamente tudo acordo, só para falta de implementação. Aquela nota chega, ela já luta prontão. Também. Mas já não pode pagar, fatura de impostos ainda não, mas no caso de seguros, seguros já, tanto de ímpar garantia, já está tudo, também recarga de móveis, rapaz, mas foi lá, tamanha menina, saldo de unista. Então são rapazes que tamanha, meninas também. Também. Não, não está na era de igualdade. Não está na igualdade. É 50-50. Então, pessoas que estão em qualquer parte do mundo, podem baixar o aplicativo, pode. A Pay, que estão ali na tela, esse aplicativo, onde eles podem achar? Nesse momento ainda, nunca tem ele na Play Store, nem na Google Store, porque não tem um conjunto de funções novas, que podem implementar por isso. Mas a partir da nossa página, basta a pessoa entrar, api.cv, fazer login, automaticamente te permite-lo, fazer a instalação no nosso imóvel. Por isso, está na nossa, direto na nossa, ainda nunca põe, nem na Play Store, mas em breve não te põe, porque não tem muitas novidades para lançar, nesse segundo semestre, porque tudo, criança, alguém não te torna grande, mas eu estou começando a dar primeiro passo. Exatamente. É para isso estar a ser o primeiro espaço. Pois, pois. A senhora pergunta, se a senhora engenheira está conseguindo explicar, e não fala ali de criptomoedas, ou a senhora está tentando entender o que é criptomoedas? Explicando uma maneira disso. Sente, sim. Bom, então gostei de saber o nome direto de quem? Ana Rosa, Ana Rosa na Portugal. Ana Rosa, então boa tarde Ana Rosa, nunca se estou a chamar, mas mantenho para muitos pagantes lá na Portugal, não é? É assim, criptomoedas, criptomoedas, e que praticamente não está falando de moedas digitais. Antes de criptomoedas, não está falando de moedas digitais. Moedas digitais é quando nunca está pegando dinheiro vivo na mão. Nós moedas, nós dinheiros, não sei se está lá em numerários ou em valores, mas, ao fim e ao cabo, nunca tem dinheiro na mão. Só que criptomoedas é mais uma tecnologia. E moedas, é moedas virtual. Na verdade, é com moedas existentes. Quando eu falei com moedas existentes, depende da lei do país, de como é que é valorizada. Por exemplo, um conjunto de países no mundo, bem poucos dias, a República Centro-Africana, já adota criptomoedas, nesse caso, o Bitcoin, que já é um sucesso no mundo. Bitcoin já é um sucesso. Exato. E na Cabo Verde também. Há algumas pessoas que já começam a estar postas na criptomoedas. criptomoedas. Então, a criptomoedas é mais uma moeda virtual de tecnologia. Então, é uma moeda criada que existe na prática. É tudo virtual. Mas, a gente pensa no futuro, um futuro bem próximo. Não está bastante familiarizado com isso? Não. É o futuro de dinheiro, exatamente isso. Muita dúvida, mas nos próximos 50 anos, se a Tianka mora ainda, já é um dinheiro na moca de Amaz. É tudo digital, tudo virtual, tudo. é valores que não tem que trabalhar. Está certo. Já nunca está feio? Dinheiro já ganhou. Dinheiro já se desvia dinheiro. Só sei que não podia falar ou não. Dinheiro vai perder de uma outra maneira agora. Já agora. Sim, sim. Menos e senhores, se você sabe alguma coisa má sobre a Pay, que é a aplicação móvel que está servindo para fazer diversos tipos de pagamento. Sim. Você pode dizer, Rodrigo, se ele está se pica, com os serviços que ainda estão disponíveis? Vamos colocar ali. Não está fazendo uma pequena patela ali, não está fazendo um bocadinho. Uma pequena demonstração, né? Sim, não está mostrando a pessoa só aquela parte da aplicação, porque não tem um site. Primeiro, no site, se você tem que entrar em ap.cv, para conseguir ler, informação mais sobre o site, e modo que isso funciona. Então, ali, já tem que ser logado, não tem que entrar na parte da aplicação, mas basta, na parte ali, não tem tudo que é, não tem que ser serviços que podem ser pagos, não tem a IDS, e garantia, impar, zap, que é fatura de eletricidade, de, 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 de internet, de televisão, telemóvel e pago, também, televisão por assinatura ali na Cabo Verde, pessoas podem entrar, pessoas vão dizer, pode bater e acompanhar nesse telemóvel, basta fazer login, e você consegue acompanhar, sem que, ser que me amostra. Então, ele é bastante fácil. e basta a pessoa fazer clique, na onde que é o serviço que pretende pagar, nesse caso, quaisquer que seja ali, de acordo com se fatura, claro, tem que pedir fatura, por enquanto tem que pedir fatura, então, ele está fazendo pagamento, ele está escolhendo, se fatura, olha, não quero só montar ele direito, pois está indo de lado, né? A tecnologia tem isso, de, de cumprimento de pessoas, às vezes, né? Bom, vamos, não faz outro tipo, não tenta, uma outra forma, a tecnologia, às vezes, deixa ele ganhando saias justas, né? Faz parte, é coisa de tecnologia. Então, por exemplo, não tenta a IDS, então, já não tem ali, a IDS é entidade 47, então, o que é? Tudo fatura, atualmente, ali na Cabo Verde, tem que as informações, que é, referência e montante. Por exemplo, lá na, se não quer fazer um fatura, pagamento de fatura, a IDS, é só um nome de nossa referência. E montante, não dá na pagar, quando não dá na pagar, então, segue aquele trâmito normal, que é para não, põe nos dados de cartão. A Lá, não conseguiu hoje, aqui, fatura que você, em dívida cola? Não, por enquanto, ainda não. Ainda não? Não, nunca tinha ligação direta com a IDS, mas, no site de CES, tem. E, por exemplo, já tem algum cliente, que não se trabalha com os, que a partir de nós, está conseguindo fazer integração direta, para saber a própria fatura. Pronto, que além de nós, que fazemos a integração, a semelhança de IUP, que também, no Sena trabalha, na ligação com o Nozi, que as pessoas, de onde está, estão conseguindo, todos os seus valores de IUP, como imposto de circulação direto, está pago de onde está também, em breve. Então, é certo. E que serviços mais, para além de nós, aqui do Flam, e negociação, que serviços mais, que o Sena pretende implementar, ao curto, ao médio prazo, na aplicação API? Já, não tem nenhum conjunto de serviços, para serviços, já no Sena trabalha, com nós, com a rede de Estado, que é no Flam, e também, já faz um primeiro encontro, no Correio, que algumas pessoas, de onde assim, na nossa página, na Correios de Cabo Verde, você também fica, está fazendo um conjunto, de pagamentos, de serviços de Correio, a partir da nossa plataforma, e no Sena, já não faz contato, caso cidadão, para que venha, introduzir um balcão único, não está no contato, ainda castanada, de concreto, claro, mas não acredito, porque é o melhor, Cabo Verdeanos merece melhor, não é? E também, o que é em breve, não também entende, já que é, pagamento livre, que é a partir de, que é o comércio geral, que é a partir de, de QR Code, só também, num supermercado, por exemplo, que já está usando, simplesmente, está fazendo se compra, ou não só supermercado, também num café, até, empanha um táxi, transporte público, no fim, é só fazer leitura de QR Code, o que é, simplesmente, também, o IP confirma, pagamento, e confirma apenas, impressão digital, coisas fáceis, seguro, moderno, e inovado, para a Cabo Verde. E falando nisso, naquela parte de transporte público, como é que isso, também, funcionava, em termos de, aquele outro lado, recebe-se, pagamento, como é que está sendo implementado isso? Sim, aplicação, tem duas camadas, camada, utilizador, e camada, entidade, já, por exemplo, um táxi, um taxista, ou um proprietário táxi, já ele é uma entidade, um café ele é uma entidade, se o dinheiro também, automaticamente, para se contar, e transação, é tudo que, é cima, é fazer pagamento na banca, porque isso, é a rede 24, é CISP, que está fazendo transação financeira, não está fazendo o quê? Não faz coleta de informação, de cliente, para entidade, então, CISP por dinheiro não se conta, inclusive, ainda, e tem relatório, na CISP, dentro de AP, que está conseguindo, é tudo transação diário, quando que recebe, a hora que recebe, tudo que funciona, então, é tudo lá. E pagamento está a ser em tempo real? Em tempo real. Exato. Automaticamente, CISP te desconta logo de imediato. Isso quer dizer, tudo acreditado, tudo bonitinho. Exato. Exato. explicando um bocadinho mais, de AP, para pessoas lá de casa, numa forma mais simples de pessoa, sabe? AP. Bom, AP, A, bem de, ou seja, o modo que não vem surgir, o modo que fala primeiro, o nome era CISP, que não vem surgir com AP. AP foi naquela altura, que saíam, moda, tudo pago. Então, se não vem onde é A, na inglese é all, pay e pago. É tudo pago. É tudo pago. Então, é assim. Então, não cria o povo, é tudo pago. Mas, então, tudo pago, tudo pago. É um nome simples, mas é conselho, só na Cabo Verde. Porque é tudo pago, é crioulo, crioulo e português, ou não tem. Mas, do modo em geral, quando eu creio maior abrangência, então, eu tenho que estudar alguma coisa, mais ligada com a inglese, ou mesmo a língua que é mais usada no mundo. Portanto, não falamos A, P e A. A acaba para não, se o marca para não. Se todo alguém olha nos A, é um A diferente. Até todo alguém está perguntando, curiosidade, alguém está perguntando, mas aquele A de como é que é? Aquele A de não ser um A diferente. Sim, é um A, é uma marca, se não é um logotipo, aquele A tem soluções, que é a empresa-mãe. A empresa-mãe é a soluções. e não tem, ah, acontece que alguém conhece na rede social, como acontece, acontece marketing e eventos, que em breve, em breve, nesse verão, não te retoma nas atividades de eventos. Exato. Também, tem alguns, alguns eventos chaves, que é caso, não se pensa um, um ambiente mais soft, para pessoas que gostam de estar no lugar, como é, mexer. Exatamente. Na Bram Bram, mas também não tem um evento de Bram Bram, que é Passa Sabe, Passa Sabe, ele está bem para todo lugar, e Passa Sabe, não está bem Passa Sabe, não é tudo. Então, não tem mais de conhecimento, em São Flamme, também tem um grande evento anual, que ainda nunca fala dele. entretanto, aquilo aqui, há, não tem também, há, na Habitat, que é uma agência de imobiliário, de mediação imobiliária, que também, não está no stand-by, mas até dezembro, não te retoma, ou seja, até dezembro, não te retoma tudo nos ramos de atividade, em alta, e agora, vamos falar com maior qualidade, porque cada um não tem um profissional capacitado, de aquela área, para assumir responsabilidade nela. Exato. Bom, eu tinha computador, isso até desliga. E só escolhia a sede, API, de qualquer parte de Cabo Verde? De qualquer parte, de Cabo Verde e de Mundo. E de Mundo. De Mundo, é só, é só pessoal a sede, API.CV, já, já não está na, na API. Bom, o computador se até desliga, mas o que significava não tapar? Claro que não. Ele era só para fazer um pequeno demonstração de pessoas. Ele é tão versátil, é tão versátil, que também não pode usar telemóvel, não apresenta, sem nenhum problema, é totalmente funcional, e não não trabalha, ele trabalha na telemóvel, por isso que não está sentindo-te bem, porque nosso objetivo principal é liberdade. Não não defende... Mobilidade. Exato. Comunidade de pessoas. Não defende uma pessoa que pode trabalhar somente na, quando está ligado na, e quando está ligado na, está ligado a um escritório físico. Qualquer alguém que trabalha a qualquer lugar, sem preocupar com onde está. Não tem fim de mobilidade. Por isso que a API trabalha tanto na telemóvel, na tablet, basta a pessoa ter internet e tem acesso, que trabalha sem nenhum problema, nas aplicações. Exato. Então, a pessoa que está fora, sobretudo, que tem casa ali na Cabo Verde, tem mesmo que paga fatura de eletricidade, de água, nem que seja a taxa, mesmo que tem alguém morar na casa, e você tem que pagar aquela taxa. António sabe a API. Entra nas suas páginas, no meu site. Sim. Que é www, ou só a API. Ou só a API já está. No caminho a CW. Não vamos fazer simples. Motaflado. De uma forma simplificada. Pois. Uma boa aplicação, é aquela que é complexa para técnico, e fácil para utilizador. Para o utente. Para nós é complexo, por detrás é bem grande. Está na lista de que é a aplicação mais grande, de pagamento mais grande no mundo. É que é piquinote. Está para esse piquinote, mas é extremamente grande. Tem tio funcionalidade. Também. Desculpa, que a perguntamos, mas aproveitamos para falar pessoal. Não estou explicando. É assim. O primeiro passo é API.CV. Nunca mais se põe nem www, nem HTTPS, nem nada. API.CV, o resto é automático. Entra tudo automaticamente. Então logo. Exatamente. Desculpa, que é o nosso logotipo. Sim. Lógico. API.CV. Logo, que é API.CV. Sim. API.CV, se não tem API.CV, porque nós temos duas camadas. API, PAY, P de inglês, API.CV, porque a gente não está falando, que é API, você usa E. E o que é? É AY. A, P, A, Y. .CV. E entretanto, o primeiro passo é API.CV. Passo 2 é fazer login. Login que está logo no topo. Está bem destacado. Login para quem que já tem conta. Entra automaticamente. Quem que tem conta, então cria conta e base. Ou então cria conta de Google, Facebook ou um e-mail que também cria novo. Mas ele é básico e fácil. Estando ali, depois de pagamento, é sempre só escolhe o que você quer paga. Daí na seguinte, seguinte, etc. Exato. Se a pessoa se pergunta, o nível de segurança dos aplicativos, se é confiável e seguro. Bom, já me explicava uma vez, não teve oportunidade, me explicava até demais, que não teve que fazer algumas mexidas no servidor. E ladrão, se o baflaluno está guardando dinheiro, tem que mudar lugar de guarda, né? Pois. Não sei na brincadeira. E assim, não tem várias medidas de segurança. Primeiro, não tem segurança de servidores, só para o Flam, não tem pelo menos quatro servidores diferentes, só para a loja. Só para alojamento, não tem quatro servidores diferentes, não tem segurança SSL, não tem segurança de aplicação, que é uma segurança que se não repara, se não tem dois, como se ali toda hora não tem mexe nele. Mas quem que você está usando? Se você tem dois minutos, por exemplo, se você usa, você está fazendo logo automaticamente e está fechando. Dois minutos, nunca mexe, automaticamente está fechando, porque é aquela medida de segurança que tem nele. Também não tem outras medidas de segurança, aquele que fala nele, na caso da questão de impressão digital, de qualquer acordo, todas essas medidas de segurança que estão feitas. Primeiro, o SISP que te dava licença, se nunca estivesse corretamente com segurança. Ou seja, o SISP teve seis meses de análise para dar uma licença. E a maneira que funciona, concretamente, aquela forma de pagamento, você tem que ter visa, que essa coisa de banco, que essa forma de pagamento, que você pediu para fazer compras online? Sim, ele é com cartões. Cartão Visa, 24, Mastercard, tudo funciona. E para quem é que paga com Visa, com 24, é que tem nenhum centavo a mais já paga. Mas se alguém usa Visa, por exemplo, tem uma taxa sobre ele, mas que ele taxa é do uso do cartão. Porque se vai na 24, se faz o movimento, está pago a taxa. Se vai na qualquer loja, usa Visa, está pago a taxa. Porque na nossa, na aplicação, é totalmente grátis. Nenhum centavo a mais, ninguém que te paga. É que te paga um centavo. Uma hora que eu falava, uma vez, e criou normalmente a coisa de graça, acaba ali. Mas, na verdade, é que é de graça. é que é de graça. É que é de graça. É de graça, não. É que é de graça. Não está faltando alguém que é de graça. Não sei alguma forma de arrecada receita com isso. Não, é que é de graça. Ninguém quer um aplicativo que está dando tanto trabalho e que oferece tanto cobrir a área de pessoas de graça. Não, é que é de graça, não. Não está faltando, claro. É que é de graça, mal que não está faltando, é que é de graça. É que é de graça para entidades que não está prestando serviço. Bom, não as horas que não tem uma aplicação que está permitindo eletra ter mais meios de cobrança, ao fim do cabo, não se ajuda e letra não ganha mais dinheiro. E letra está pagando. O que você consegue cobrar mais pessoas, é que você está ganhando dinheiro e está pagando. Ok, sim, exatamente. Quem é que está pagando? A luz, qual é que está pagando a mão? Nós que está na casa, nós que estamos na casa, nós que estamos na casa, nós que estamos pagando. Nós que estamos pagando a entidade. Já vai me curar, não é, meninas. Nós que estamos na casa, nós que estamos cobrando para pagar a luz, mas de casa, qualquer hora, não tem que pagar ataques às vezes, não tem que pagar o teu carro, não tem que pagar a unha, mas dentro do solo, não, meninas. Sai. Então, assim, ele que está cobrando nada para pagar. Quanto será que está cobrado? 50, 100 escuros, 200 escuros? Boa pergunta, né, meninas? Mas o fundamental mais é que paga é tempo, não tem que valorizar o nosso tempo. Está certo. Boa tarde, eu conheço que saí aqui do outro lado, já mencionei as meninas de casa, pois hoje eu estou falando com a minha estesa. Eba Maurinho, eu sei que não está a fazer esse programa ali, então, seja bem-vindo. Ana Rosa, Joada Gonçalves, boa tarde, Cala Benfica, Ana Tavares, boa tarde, Lânia Xerri, Paulita Monteiro, Mário, Boas, boa tarde, Erna da Veiga, boa tarde, boa tarde, Raldida, boa tarde, boa tarde, Cala Benfica, Patrícia Martins, aquele menino que está ali com nós sempre, Nhamar e Dél Monteiro, boa tarde, Lá, vou muito chorar, Lourdes Cimento, querido, aquele abraço, para gravar o avô, Lourdes, Fleur Monteiro está ali. Antônio Carlos Ribeiro, você também mandou um abraço, e foi meu amigo, Zé Rodrigues, tanto tempo. Sim, sim, sim. Não sou ele, você também manda, vocês, boa tarde, você está fazendo suas perguntas, licença, não se está falando ali hoje, de aplicação APEI, para facilidade, comunidade. Então, eu não sei, tem que ter APEI, pela APEI.CV, cria uma conta, se você tiver, faz o login, e paga todas as faturas, de que as que já nos tem falado ali, luz, água, tem, paga, pois saldo, só pois saldo, ou não? o pessoal está ganhando as poradas. E até agora, Zé, qual que tem sido, o serviço que mais pessoas, está usando APEI? Você tem uma base de dados, que não se eu consigo, ou já qual que é o serviço, que mais pessoas, está usando? Sim, se não, você controla, real time, não tem duas formas de controle, não está controle direto, na aplicação, assim como no portal de SISP, também não tem um portal, que é o portal comerciante, não está com si e controla. O que é mais, para já é assim, o que tem, em termos de volume, de negócio, volume mais, de movimentação, é mais, é pagamento de faturas, mas, em termos de, de fala de quantidades, é mais usado recargas, então, as pessoas, você põe recargas, 50 escudos, 100 escudos, tem alguém que põe mil, 12 mil, mas, nunca está identifica, para não falar quem, é menos que não consiga saber, nunca está falando, mas, em termos de, montante, em dinheiro, é mais usado na fatura, por fatura, valores é mais alto, não muito sempre, mas, em fim de mês, pessoas, está pagando, tem um bom número, de pessoas, que está fazendo pagamento, usando de faturas. Exatamente, e pessoas, é ali ou lá fora, que tem estado, está ali, é mais? Ainda, mas, é capo verde, é ali na terra, que tem estado, está paga, bom, que sai para a moda ainda. Talvez, e por falta, de conhecimento, de aplicação, talvez, de ali, você tem oportunidade, pessoas que estão lá fora, Patrícia, essa pergunta ali, qual que se, que foi, nos maiores, dificuldades na cria, a API? Nos maiores dificuldades, na criação? Não, é assim, algumas vezes, eu tive algumas dificuldades, em que não monta equipa, equipa de trabalho, para modo, no comercial, na linguagem, que era PHP, não vem muda, porque não atualiza, que estão, nível de segurança, e também, questão de linguagem, mais atualizado. Inicialmente, teve pequenos problemas, mas depois, eu não estou falando, eu não estou falando, não estou falando, mas por gosto, por amor, então, independente, de quanto, é que não está ganhando, ou deixa de ganhar, a mim, fica satisfeito, só o facto, de me já, me já, eu não quero sair de casa, para pagar mais nada. Um dia, eu estava, não te lembro, uma grambassomada, uma amiga de minha, passa na mim, lá na porta de câmara, não, 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 não. Eu disse, eu disse, olha, é um amigo da minha, vale de pingo chuva, já vai, obrigado, boa tarde para os trabalhadores, precisa toda. Então, falei, não, beleza, toma um café, moço, cadê-me atrás, moço. Não que está com o café, cadê-me atrás, senão, cadê-me hoje? Sim. Ele, como foi, diga, não é, não tá pagando ele, não toma, tá pagando ele, não vai, não chindo, então o café de pão, moço, sabe, paga aquela hora. E falei, já se é pago, não acredita, não faz isso. E, falava, é, Maria, então, eu gosto, sim, então. E eu, falava, não, não quero sair de casa, mas... Então, a melhor hora que a gente fica contente, a hora que a gente cria a solução que a pessoa tem comodidade, tem conforto e segurança, porque a pessoa vai para dinheiro perder ou para dar o caçobódio, porque fica sem pagar a luz. Exato. E não nos cortar. Sim, sim. Não tem problema, mas ainda. Isso é bom. E a pessoa paga qualquer hora, de madrugada, de noite, onde que está, pode ir para a paródia, pode ir para a festa, para a visita da família, sem nenhum problema. Exato. E, Zé, e a maior hora que a pessoa recebe uma certa fatura, recebeu isso em que dava busca físico? Não. Ou morte? Não. A primeira fatura tem que ter. Uma fatura, hoje em dia, basta a empresa assinar os e-mails e mandar uma fatura na casa. Exato. Quando não for o pagamento, a própria aplicação está mostrando e fica lá, deixa a tenta mostrar e diz, olha se não está conseguindo o e-mail ali, se não, olha assim, repara, a aplicação que no Flávio, que estão de segurança, já ia fazer logout. Estavam lá, mas ia fazer logout para uma hora de 12 minutos. Se 12 minutos, uma mexe nela, automaticamente. Então, está sem a aplicação. Exato. Eu já mando ele para guarda-palavra-passa e até entra ali. Automaticamente. Mas é que é aconselhável, deixa ele para guarda-palavra-passa. Não, é que aguarda. É que aguarda. Não dá para ninguém. É que aguarda. É que aguarda para a minha computadora. Eu tenho uma área de segurança. Enquanto tem o formato de segurança, às vezes, não dá para se guardar. Eu costumo esquecer. Tem que ver o formato de segurança. É tanto código também na cabeça. É tanto código. Cpu da Capuri, levanta o 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 código. Bom, pessoal, é assim. Nesse caso, tudo que não paga está ficando ali. Se não tem relatório, nos meus meninos, se não tem relatórios. No relatório, está bem guardando tudo que não fazem. Normalmente, para mim, tem duas contas que não estão pagas. Aqui, ali, tem algum menu que não é de pessoas que atuam, porque ali é que ele conta de administrador. Entende? Exato. Então, tem algum menu que não atuam. Se não reparar, está mostrando mais de recargas que não fazem ele. Se não tem algum pagamento ali, mas naquele outro contas, não tem pagamento. Não tem ele assim. Não tem fatura de multimédia que não fazem ele assim. Só não olha ali assim. Está bem no relatório. Logo que não vem no relatório, está mostrando ali. E nos recebo de pagamento que fica lá. Então, está vendo os detalhes. Está mostrando ali tudo os detalhes. A entidade foi CV multimédia. Não tem duas referências fundamentais que não estava a usar em caso. Imaginemos, por acaso, eles falaram, não, o KPH. Não tem referência de nós, que é referência API. Não tem outro que é referência CISP. Ou seja, não tem duas entidades que estão de comprovativo de nosso pagamento. E depois estarão ali assim, num número de cartão que não paga qual. Estarão, data, tudo que usa, completo ali assim. Não tem toda a informação ali. Ainda, que ele é o que não saiu online. Não pode fazer o quê? Não pode baixar o nosso próprio recibo em PDF. A gente tenta baixar o lição. Exato. A pessoa pode baixar o seu recibo. Sim. Que é o próprio recibo de pagamento. Ok. A gente tenta baixar. Quem não faz o nosso pagamento, não o recibo está lá por completo. Que nunca precisa de ir a outro lugar para não ir atrás. Então, não tem tudo essa garantia para que a pessoa esteja confortável sobre ele. Ainda, se por acaso, a pessoa tiver alguma dúvida, não tem lá nos números de contatos. Que está próprio. Se não, olha ali assim na roda P. Quando não vai, por exemplo, se não tenta fazer qualquer pagamento. Já, olha, a mídia de e-mail tem algum... Funcionador. Mas funciona para onde você usa a conta padrão. Exato. Não tem... Sim. Quando não faz o pagamento, não estou aqui as informações que estão ali. Por exemplo, não tem ali sendo um número de suporte ali assim. Hubdesk. Não tem tudo que é os contatos funcionais. E alguém pode... O utilizador pode falar conosco também na Messenger, a API, diretamente. Não precisa de ajuda. Bem, se não vem ali na ajuda, está falando conosco de imediato. E está sendo respondido logo na hora para o nosso pessoal que está de serviço. Está certo. Pode esclarecer. Zé, sabendo que não tem outros aplicativos de pagamento. Sim. Qualquer novidades, inovação que a API tem, traz para o mercado? Claro. Uma boa pergunta. Alguém já se perguntou a mim alguma vez. E claro, é legítimo. Para a maioria, se usa... Se é mais um, cabelo de pé na terra. Exato. Tem que ter um mais-valia. Um porquê. Sim. Não tem diferença para a simplicidade. Simplicidade para os utilizadores. Basta... Pessoas olhem que ele é bastante simples. É muito prático e simples. Dizem que naqueles outros é um pouco mais complicado. Nunca precisa de falar, né? Diferencia. É simples. Só e só o que o pessoal precisa. Nunca mexe aquele que ele ganha. Ele é mestre de o quê? É mestre de só e só fazer pagamento. Ele começa e vai dar voltas tchau. E no caso, por exemplo, já perfil empresa, entidades, já tem tudo aquele relatório. E, por exemplo, já entidades te permitem fazer... Ter vários utilizadores que é para fazer controle. E, por exemplo, uma entidade e tem um gestor financeiro que é para fazer aquele trabalho. Então, tem conta que é gestor financeiro que tem acesso. Não tem outras pessoas associadas. Cada um está fazendo esse trabalho nela sem que uma pessoa sobrecarrega. Aquela é uma novidade. E também o que é novidades. Nós também temos transferência de dinheiro. Através de conta? Através de nós. Em breve nós também temos, internamente, quem está fora de Cabo Verde, quem está dentro de Cabo Verde, depois passa companheiro de dinheiro na API. Dentro da API, nós passamos companheiro de dinheiro. E também serve a moda? Não, sim. Funciona tipo Wester Union? Não, não, não. Ou coisa assim, explicando isso. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Ele é assim. Enquanto ainda nunca tem, nunca cria criptomoedas, nunca cria carteira. Carteira digital é o quê? A pessoa está carregar sua conta, que pode ser usado cartão 24, cartão Visa. E, mais adiante, nós também criamos uma solução que a pessoa pode vai depositar na banco para sua conta API. Cada conta tem um ID, um identificador que pode identificar aquela pessoa, que também é associado a sua impressão digital. Exato. A sua impressão digital. A questão de segurança. Exatamente. Então, o meu dinheiro que não tem dentro de conta API, não pode transferir para qualquer pessoa que também tem conta API sem um centavo, sem pagar nada. A pessoa tem aquele conta API. Sem custo. Sem custo. Sem custo. Sem custo. Não te transferir para qualquer dinheiro, não tem API ou atendor, sem problema. Então, seria um... Já era muito mais facilitado de quem não usa essa reunião, que as outras que não têm que pagar aquela taxa. Certo. Nunca tem custo. E quem é que te pagava os rendimentos? A mesma... Porque assim... Que o dinheiro, ele funciona internamente, porque sempre, não sabe, Cabo Verdeano ainda nem tudo, alguém está digitalizado. Onde? Que o dinheiro serve para pagar a luz com água. E o dinheiro serve para usar aquela função que não tem. Quando o dinheiro não vai usar aquele dinheiro, aquela entidade é que está pagando. Ah, exatamente. Aquele dinheiro que as pessoas podem enviar ali fora. Exatamente. E com dinheiro físico, com dinheiro para a bancária. Isso serve para pagar serviços que não sei na API. Sim. Não. Está serve para ir para a conta bancária também. Também. Só que quando a pessoa que quer transferir aquele dinheiro... Porque o nosso objetivo é que... Nunca está falando 100%, mas a maioria dos serviços passa a usar pagamento digital. Então, já não tem. Se você botar dinheiro e você paga água, paga luz, paga autocarro, paga táxi, paga no restaurante, paga comer, nunca precisa de pô-lo na banca de pegar dinheiro na mão. Exatamente. Nunca tem necessidade. Então, é aquele que é o nosso objetivo. Enquanto, mas se a pessoa quer transferir ele para banco para pegar esse dinheiro na mão para bater alguém, que nesse caso tem um custo. Porque é um serviço que não precisa prestar. Não tem aquele custo que varia entre uma semana e no mesmo dia. É claro que transfira o dinheiro e manda o dinheiro para o banco. Não há a pessoa pronto, porque está paga mais caro. Quem que fala? Não, deixa de pagar uma semana, né? Sim. Esse tipo de custo funciona. Exatamente. Um greco é bilhete urgente ou um greco é normal. Exato. E mais ou menos isso, não é? Sim, sim. Mas também não aproveitam para falar pessoal, mas em breve, não tem venda de etiquetas para show dentro da Pay. A Pay também. O que você também perguntava, que é novidade, mas que não tem o caminho? Não tem venda de etiquetas para show muito em breve mesmo. Ou seja, antes mesmo de estar pronto, alguém já tinha pedido nós. Só que não prefiro estabilizar primeiro, quando pode dar um serviço de garantia. Então, por isso, nunca tinha enviado. Nunca tinha introduzido ainda. Não tem outros serviços. Aliás, é assim. Permitir para o pessoal de casa, onde quer que está. Mas quem é que faz inscrição, quem entra na Pay até o fim de maio, ganha dez pontos. Ou seja, entra... Dez pontos seria como isso? Dez pontos não te explica alguém esse ponto maior que funciona. Então, não te entra, não te faz uma operação sem escudo. É uma operação mínima. Mínimo que alguém pode fazer a operação de Pay. É cinquenta escudos. É cinquenta escudos. É cinquenta escudos. É cinquenta escudos para ter mais. Tem mais, não te permite cinquenta escudos. Se você vê móvel, te permite só cem escudos. Mínimo. Então, a partir de lá, não te faz. Que ele, não te ganha dez pontos. Que ele dez pontos é o quê? A partir de um de junho, não te começa com um conjunto de prêmios. Em princípio. Saldo, todo fim de semana, alguém te ganha saldo. Mas de acordo com o ponto. Te acumula ponto, não te ganha saldo. Quem tem mais pontos, te ganha. Exatamente. E quanto mais pontos, mais chance de ganhar. E depois, a partir de cada ponto, quem aqui vem? A partir de um de junho, é que te ganha um ponto mais. E te ganha um ponto de acordo com cada movimentação de cem escudos. A partir de cem. Se eu carrego, se eu faço uma movimentação de mil escudos, eu ganho dez pontos. Se eu faço de cinco mil, eu ganho cinquenta pontos. Assim por diante. Quem tiver mais pontos, está ganhando. Mais pontos, está ganhando mais. Prêmios diferenciados, não é? Exatamente. Não, assim. Para saldo, concurso, é até cem pontos. Para saldos. Para ganhar saldo. A partir de cem pontos, até cem de cinquenta ou duzentos ainda no Caifina, porque não tem que tratar com o parceiro. Aproveito para agradecer alguns parceiros que já estão associados a nós. E falando em parceria, agradece-lhe. Quem é esse parceiro? Agradeço. Nesse preciso momento, já não tem o CV móvel, que já é um parceiro, o nosso parceiro de Campanha. O parceiro de Campanha. Não tem o Marli, que tem um salão na frente de... Lá na Tira Chapéu. Frente de Aviação. Que também lhe oferece massagem e manicure. Porque é um conjunto de prêmios que não tem. Não tem. Também lhe aproveita para não agradecer ginásio e praia fitness, que fica na Palomarejo. Que também... Frente de praça. Exato. Já dá um mês de ginásio para quem... Para as pessoas que ganham. Um conjunto de outros parceiros que ainda não estão na negociação. Temacho também nos aguarda resposta. Ou seja, a CIRP também nos aguarda resposta. Um conjunto de parceiros que já ganham a nossa negociação. Ainda prêmio que é só saldo. Não tem... Massagem, ginásio... Massagem, ginásio, tratamento de estética e beleza. Telemóveis e tablets. Então, é puro escalão. Quem que já ultrapassa... E só batam no CS prêmios na página, né? Tudo no TVM põe na página. Tanto no site como na rede social. Tudo regras de concurso. De quanto ponto até quanto ponto. Que ganha cada tipo de prêmios. E também... Eu também tenho um prêmio final na dezembro. Que é entre 30 e 50 mil escuros. Que é em dinheiro. É em dinheiro para quem passa a fim da ano, sabe? A Patrícia Martins ali está a pergunta. Se puder fazer carga... Quem que está fora, você vê? Acho que entra atrasado... Pode, sim. Quem que está fora, para você ver, pode, sim. Tá certo. Então, já puxei. Basta botar a conta. É simples. Entra na ap.cv, cria a conta. Exatamente. Consegue no Google, no Facebook. Ele é tudo seguro. E entra lá, faz o login e faz o pagamento. Censurência de saldo, carregamento do telemóvel, paga... Passe o autocarro. Passe o autocarro também. Passe o autocarro. Então, já puxei. É muitas funcionalidades, muitos serviços. Podem usar a API para fazer o pagamento sem o seu conforto. Ok? Zé, quantas pessoas que trabalham na manutenção de esses serviços? Nesse momento, ainda não tenho equipa enxuto. Enxuto de quantas pessoas? Enxuto ainda é curto, mas curto, mas polivalente. Valeu a pena. Nós temos três nesse momento. Nós temos três pessoas que trabalham direto. Mas, já no TN, em princípio, já não pide mestre estagiário profissional na IFP. Que também a IFP não te aproveita para não agradecer, porque sempre foi um parceiro. E não te aproveita, agradeço a Ricardo, que é um gajo que trabalha comigo. Que é altamente competente, que nunca não conhece. No trabalho, ele deu a vista. Nunca não conhece cara a cara. Mas, é uma pessoa que... O Mataflado não dá três a pé. Ele é um recém-formado. E que, por acaso, ontem, se teve que fazer uma entrevista com outra pessoa que sempre trabalha quando anda comercial. Que não só está falando essa questão de experiência profissional. Bom, os gestores não se permitem. Muitas falam mesmo que eu estou zangando comigo. Porque, não sempre, uma pessoa que tem experiência é tão mais boa do que outra. Às vezes, não tem pessoas recém-formadas, mas que é bom. Mas, precisa de oportunidade para pôr em prática. Então, Ricardo é uma pessoa que teve nenhuma experiência. Experiência. Entra como estagiário. E que não está pecado bastante. Nosso mercado está pecado bastante com isso para morrer. Todo alguém que vai ir ao trabalho, tem que ter quatro anos, três anos, quatro anos de experiência. Você que trabalha uma quantidade de experiência. E tem pessoas que não estão nem de nada. Ricardo? Ricardo, que teve nenhuma experiência, mas foi surpreendente. Foi excelente. E me jancei com alguns anos na Bracário, mas nunca... Então, foi um grande prémio que recebi. Porque é uma pessoa que, a priori, nunca esperava uma resposta de ser. Mas foi puro silêncio. Então, a mim... Bom, nunca me é de... Falei experiência, experiência. Não gostei de oportunidades. De oportunidade, um trabalho de equipa no Taúdia. Nosso momento, nós é três ainda. Nós é três. Que se trabalha em ENEM. E, entretanto, não tem perspetiva até mês de junho. A proposta para o pessoal não está perspetivado. Retoma a atividade em alta. Cinco de julho. Para não reabrir nosso escritório. Não se reabrir nosso escritório. Porque, nesse momento, ainda não se trabalha a toda distância. Nem trabalha nem a casa. Ricardo, não se casa. Marília também nasce em casa. Marília, por acaso, é minha sobrinha. Que também já é sobrinha filhada. Já está fazendo parte da sociedade. Ele é sócio, inclusive. No trabalho sempre de casa. Mas, nunca teve nenhum problema. Sempre. Não se trabalha e comunica todo o tempo. Sem nenhum problema. Mas, também, retoma no escritório. Cinco de julho. Também tem pelo menos umas três pessoas. Tá certo. Pelo menos umas três. Zé, o que você está esperando com aquela aplicação? Dali uns quatro, cinco anos? Onde você está hoje? A API. Quatro, cinco anos. A primeira coisa que está fazendo pessoal, até fim de dezembro, está sendo na Santo Meio Príncipe. Porque, já antes mesmo de não estar pronto, já há interesse de governo de Santo Meio Príncipe para a implementação de aplicação lá na Santo Meio. Isso já é muito bom. Começa, né? Antes mesmo de não estar pronto. Já já não tem negociações bem avançadas com Santo Meio Príncipe. E um de que esse país que não está falando até dezembro já não está lá. E não é só. E mais. Agora, ali na Cabo Verde, não não pensa, mas Cabo Verde anos deve começar até aproveitar até usar aplicações do tipo. Porque, se não hoje é, gosta daquela geração de bafila, de ficar junto a papel já que acaba. Porque está na hora, né? Não, na hora já sei. Além disso, a minha tática é uma Cabo Verde anos e pessoas inovadoras. É pessoas que gostam de desafio. É pessoas que gostam de fazer coisas diferentes. Mas é atrevido, entre aspas. Não, e não tem que ser. Não forma num bom sentido. E não tem que ser atrevido. Eu estou permitindo também a mim que essa ideia de criar essa aplicação foi também numa base de atrevimento. Você nunca usa também nada. Não tem que ser fornecedores, aliás, fornecedores mais estrangeiros. Não tem fornecedores inclusive na China. Na conversa, então, eles falam, não, na China é que está usado o dinheiro. Na China é só aplicação. Eu falam, não, Cabo Verde, também é que é puritento. Por que não? Já que não está no mundo do golojado. Pois, pois. Então, e um dos motivos que levam é copiar de outras bandas. Notou em outras bandas. O que é que tem de bom? 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 Não tem que fazer. Então, foi ali uma motivação. Agora, o fundamental, porque mim você desafiou. Não é que alguém, quando alguém falam que ele é o que é capaz de fazer. Que ele é difícil. Mas que ele que está na sua vontade de fazer. Então, aproveito para me agradecer. Algumas pessoas que estão chamando de maluco, né? Que desafiando, tem alguém que fica até chamando de maluco. Porque o momento está duro. Sem coisa é um Cabo Verde. Mas que ele é capa Cabo Verde. Não está agradecendo. Não está me agradecendo. Visionários, tudo estão chamando de maluco. Não está me agradecendo. Não está me agradecendo. Porque ele foi que esse tipo de pessoas lá foi combustível para que hoje consiga o que fazer. Que me é grato. É uma realização pessoal. Quem está sentindo bem. Independente se ganha dinheiro ou não. Quem investe algum dinheiro. Quem começa a falar canto. Mas ele ultrapassa 700 conto. Quem não investe nele. Quem começa a falar ganha canto. Mas, a mim hoje é grato. Só o facto de conseguir criar essa aplicação. De dar alguém uma oportunidade. Exatamente. E as últimas considerações. Deu-se ali na fim do programa. As últimas considerações sobre APEI. Cozinha que APEI, o que está fazendo pessoal lá de casa. Bom. Eu não sou da fim. Era para terminar. Mas, claro. Tudo que é bom tem que terminar, né? É. Tem que ver, né? E assim pessoal. Muito agradeço. Que as pessoas que sempre apoiam. Lourdes. Lourdes. É uma pessoa daquela primeira pessoa. Que começa a dar uma oportunidade. Que não faz um primeiro live. Ainda nem. Nunca estava na fase experimental ainda. Lourdes, obrigada. Também tem uns senhores que ainda gostava de agradecer. Que é um senhor que está vivendo em Portugal. Que não vem conhecido. Depois que a live. Que é Rosa Assunção. É uma pessoa que tudo partilha. Que é tudo. Conteúdo que um pouco. Ele está partilhando. Ele está chamando. Ele está dando moralização. Ele está falando. Ele está falando. Obrigado para tudo. Porque nós não estamos trabalhando de acordo. Quanto mais pessoas motivando. Quanto mais pessoas falam. Quanto mais pessoas falam. Vai à frente. Vai em diante. Então isso está moralizando. E também quem está tentando desmotivar. Também. Isso é sempre bom. Tem umas duas pessoas que ainda gostava de agradecer. Que é a senhora Dona Augusta de Ponta do Sol. E aqui também é uma pessoa que sempre. Desde há muito tempo já não está com ancha. É uma pessoa que sempre. Às vezes momentos difíceis. Quem está querendo existe. Eu estou falando. Não. Cabo desiste. Hoje é difícil. Mas amanhã é possível. Tem outra pessoa que ainda gostava. E tantas pessoas. Que é Fernanda Amarante de São Vicente. Celeste Fonseca de São Vicente. Que se não lembro quando falam. É para o ano. Não já está para hoje. Tem outra pessoa também. Que foi fundamental. Que é por acaso. Sobrinha de Rosa. Família Assunção. Que é Dilene Assunção. Foi um momento complicado. Porque às vezes. Não está tendo moral. Mas está baixando e está falando. Não. Se calhar que vale a pena. Não é? Então ele. É de que estou aqui dando conselho. E falam. Não. Se botar a crita na cabeça. Vai adiante. Cabo desiste. Tudo é possível. Tem obstáculos. Mas tudo é possível. Tudo é possível. emocionada. E com razão. Porque se não fosse aquela oportunidade. Que ele dá na altura. Talvez hoje. Nunca sabe nem onde estava. Porque um monte de pessoas. Não se estava. Não se estava. Tem alguns que não estão morando junto. Na Taiti. Que hoje. Que existe mais. Inclusive. Não está perto de onde não esteve morado. Mas a vida é assim. O bom de vida. É quando não consegui. Vence o obstáculo. Não consegui. Ser alguém na vida. É uma história de superação. É. É assim. É assim. E para mim. Enfim. Para ser uma dia da hora. Tudo pessoal. Não te agradece. Não te espera. Mas nós te usa. Para nós ganha prémio. Mas prémio. Não é domínio. Para nós facilita a nossa vida. Para sempre. Porque nós temos uma aplicação. Que te serve. Onde nós queres. Onde nós está. A qualquer momento. Tá certo. Engenheira Zé Rodrigues. Nós te deseja. Tudo sorte da aplicação. E sorte da vida pessoal também. E nós te agradeço. A presença ali. No nosso quadro de entrevista. Muito obrigada. Muito obrigada. Antes que eu me despede. Mas também. Para falar em breve. Então você muda de país. Você passa a viver. Quer dizer. Entre a Europa. Cabo Verde. Para um outro. Projeto profissional também. Então você espera. Quem está do outro lado. Está recebendo direito. E. Que lá. É um novo desafio. Está certo. Está bom. Nós te agradecemos também. Nós te agradecemos também. Bom gosto ali. Com promessa de volta. Amanhã. Em princípio. Nós te estamos ali. De novo. Ali na Palácio de Cultura. Em conversa com o Tony. Fica amanhã. A partir de 6 horas de tarde. Não estar de musical. Não estar de conversa. Amém ali. Nós te agradecemos. Que é o outro lado. Nós te agradecemos. Deus. Que dá a oportunidade de estar ali. A Palácio de Cultura. Que permitindo-se a nesse espaço físico. Nós te desejamos a continuação. De boa noite. E bom trabalho. Se você está a tomar trabalho. Eu gostei. Se você está a tomar para casa. Descansa. Vamos fazer aquele jantinho. Bem cuidadosos. Não está voltando de manhã. Tchau. 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 Tchau.